E quinta-feira, dia de Mundo Pet, hoje nós vamos conhecer o Iago. Gente, o Iago é um apaixonado por animais exóticos e ele tem várias serpentes. Roda! Mundo Pet começando, essa daqui é a medusa, mas só que você vai conhecer mais quatro irmãos dela. Já dá para perceber que o Iago adora animais de estimação, né? Tem cachorrinho, quantos gatos? Oito gatos. Oito gatos, fora peixe. Fora peixe, calopsita, roedores. Roedores e alguns bichos diferentes. Essa que está aí no seu pescoço é? Essa é a medusa, ela é uma jiboia da Argentina. Ela tem cinco anos de idade, ainda é considerado um jovem para adulto, ainda vai crescer ali até seus 2,5, 3 metros, mas isso ali, quando estiver ali em torno de 10, 15 anos, que é um animal que pode chegar até seus 30, 40 anos de idade. Nossa, vive tudo isso? Vive tudo isso. E na natureza não chega tanto por conta que tem risco de predador, não tem alimento sempre disponível, mas em cativeiro, como é um animal que tem sempre alimentação disponível, tem um ambiente considerado seguro para ela, além de ter veterinário, se vier ficar doente, é um animal que pode chegar ali aos seus 30, 50 anos, dependendo da espécie de serpente. E eu estou vendo que a medusa está aí, os cachorrinhos estão todos em volta, todo mundo convive muito bem. Tudo bem tranquilo, até porque é uma questão de acondicionamento que a gente acaba fazendo, acaba sempre mostrando para eles, mostrar que não tem porquê ter medo, ou mostrar que não é nenhum tipo de ameaça, tanto para a serpente e para os cachorros, e acaba tendo um convívio muito tranquilo. E por que você decidiu criar esse tipo de animal? Porque não é comum, não é todo mundo que tem 5 cobras em casa, né? Não, tudo começou já, sempre aqui em casa, a gente sempre foi muito fã, muito gostou de ter muitos animais, e eu sempre quis alguma coisa diferente, e ao mesmo tempo algum animal que não exigisse tanto cuidado e atenção, e acabou coincidindo de ter uma cobra, eu acabei tendo a minha primeira, depois veio a segunda, terceira, até onde eu cheguei a ter 5, e planejo ter mais futuramente também. Que legal, e quem está em casa assistindo, está pensando em ter um animal desse, qual que é a dica que você pode deixar? Olha, a princípio, primeiro, depende muito, porque assim, não é toda família que às vezes vai aceitar que tenha algum animal desse em casa, então às vezes alguém mais jovem, conversar com seus pais, estudar muito a espécie que quer criar, né? Porque tem espécies de porte menor, espécies que já ficam num porte maior, porque aí você vai ter que fazer um local específico pra ela, pra quando esse animal crescer, né, ao longo do tempo, e basicamente estudar, né, a questão dos cuidados que vai ter, e a princípio gostar muito, é basicamente isso. Vamos lá conhecer as outras? Vamos. Vamos lá. E quem que é esse? Esse aqui é o Fred, ele ainda é um bebezão, tá ali com dois anos de idade ainda, ele é uma de boa arco-íris do Cerrado, tá? Esse é o único que é nativo do Brasil que eu tenho aqui, né? É uma espécie que aí vai chegar ali no seu, quando adulto, no seu 1,5m, 1,80m, dependendo muito, né, do ambiente que ela vive, da alimentação que ela tiver também. Nossa, que força que ele faz pra subir? Eles são, como são cobras, né, que matam através de aperto, né, então elas têm muita força na musculatura do corpo delas. Nenhuma das cobras que você tem é venenosa? Nenhuma. Atualmente no Brasil, não há permissão de cobras peçonhentas legalizadas, então assim, quem acaba tendo é ilegalmente. Então legalmente você não pode ter uma cobra peçonhenta na sua casa, só essas espécies que são as constritoras. Iago, e qual é essa espécie? Essa já é mais escura, né? Sim, essa daqui é uma pitonball, né, ou pitonbola. Ela tem esse nome porque ela, quando ameaçada, ela fica no formato de bola, né, se protege. Essa daqui já é uma cobra nativa, já das regiões ali da África. E essa já é uma cobra adulta. Ela vai, eu sempre atinge ali o mais tardar ali, quando tiver seus 10 anos, vai atingir ali no máximo um metro e trinta, um metro e meio. Essa já é uma cobra muito indicada para iniciantes, né, porque ela é uma cobra que atinge um porte muito pequeno e é muito dócil, muito acostumada com o manejo, muito tranquila, assim, na questão de alimentação também, é bem sossegada. Essa foi a que está há mais tempo com você. Há quanto tempo ela está com você? Comigo, ela já está ali em torno de 5 para 6 anos, já. Foi a primeira que eu adquiri. E qual a idade dela? Ela já está aproximadamente com 10 anos de idade, já. Aproximadamente 10 anos de idade, já. E quem é esse outro exemplar? Esse aqui é o salame. Ele é de uma espécie que é chamada de milk snake, ou cobra do leite, tá? É uma cobra já nativa ali da América do Norte. É uma cobra também de porte pequeno, só que ela não é muito indicada para iniciantes, né? Ela tem ali uma certa dificuldade no manejo inicial, então, assim, vai muito de experiência de pessoa para pessoa para ter essa serpente em casa. E você estava falando que ela é albina? Ela é considerada também, dependendo do padrão que ela se apresenta de cor, como uma falsa coral também. Pode ser enganada nesse sentido. A padrão albino, que é essa daqui, ela vai ter essa coloração alaranjada, com o amarelado mais claro, só que ela pode ser encontrada na cor vermelha e preto, e a vermelho, preto e amarelo, você pode encontrar lá nessa cor também. Iago, quem é esse diferentão aqui? Que, inclusive, o aspecto da escama dele é diferente das outras, é mais áspero. Sim, tudo isso está um pouco relacionado ao local que essa serpente é encontrada, né? Ela é uma serpente da região da África, né? Só que regiões desérticas, então, assim, ela tem uma escama, mas para se proteger contra esse ambiente que ela vive mesmo, que é o ambiente mais perigoso, vamos assim dizer, né? Então, é mais uma forma dela se proteger nesse ambiente que ela é encontrada. Aí, essa é uma espécie que se chama sandboa, né? Kenyan sandboa, que é uma cobra da região do Quênia, ou o nome, uma tradução dela seria jiboia do deserto, né? O traduzido, assim, para o brasileiro, né? Para o português, no caso, né? Que é o nosso tipo que a gente fala. Iago, muito obrigado por ter aberto a porta da sua casa e mostrado para a gente esses animais incríveis e diferentes, viu? Eu que agradeço pela visita. E até uma forma, assim, das pessoas conhecerem um pouco mais, né? Perder um pouco esse tabu que é criado, né? Em cima, que são animais maus, ruins, agressivos, né? Até uma forma das pessoas conhecerem um pouco mais como que é o convívio com esses animais, que é uma coisa muito tranquila. É uma coisa que está se tornando cada vez mais comum você encontrar pessoas que estão optando por trocar cão e gato por ter esses outros animais, pelas comodidades que a gente tem com eles. Olha aqui que fofinho, gente. Como isso daqui que vai fazer mal para quem? É bem isso. Olha que coisa fofinha. Fica muito tranquilo. É muito tranquilo. Gente, são todos muito calminhos, todos muito lindos, diferentes e muito fáceis, assim, pelo que você falou, muito fáceis de lidar e são animais, assim, que ficam super tranquilos. Sim. Espero que você aí de casa tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, Iago. Um beijo grande para você e parabéns, viu? Tchau.